Fala rapaziada, beleza? Fala concurseiro, concurseiro que está chegando aí agora, que já está aí comigo já na pegada. Prazer imenso. Bom, para quem ainda não me conhece, está chegando agora, Rodrigo Gomes. Estamos em Direito Constitucional e mais especificamente continuamos no tema Direitos e Garantias Fundamentais, título 2 da Constituição. Ainda dentro de direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Só que agora um tema um pouco mais peculiar, porque é um grupo que vem junto e é, na verdade, na maioria das vezes, cai em todos, tá? Exceto uma hipótese, sei lá, quase impossível de que na sua prova só não tenha constitucional, tenha processo penal e caia só habeas corpus, tá? Fora isso, eu não vejo a possibilidade de cair. Bom, eu vou trabalhar agora com vocês os famosos remédios constitucionais, beleza? Bom, eu vou ter a totalidade, já até deixei o quadrinho aqui antecipado, mas eu só deixei ele em branco, tá? E a gente vai preencher ele junto, tranquilo? Então, aqui eu vou trabalhar os 6. Você pode reparar que eu botei a referência de cada um, então eu botei na ordem que aparece na Constituição, você pode acompanhar pelo número do inciso, então o seu caderno, o seu material, ele vai ficar na ordem. Claro que aí no seu material, que você tá com ele em mãos no PDF, né? Ele tá só escrito. Aqui a gente vai mentalizar, eu vou criar um, né? Vamos tentar botar as principais informações pra você saber ler. Qual é a utilidade disso? São seis dispositivos, então eu começo no 68, é o habeas corpus, 69, mandado de segurança, 70, mandado de segurança coletivo, 71, mandado de injunção, 72, o habeas data e a ação popular lá do 73. Os seis dispositivos são enormes, então quem não é do direito encontra muita dificuldade nesse primeiro momento, então não tenta aprofundar não, né? Porque a galera, eu vejo que a galera que é começando a estudar remédio, já quer saber quem é competente, faz julgar o quê? Não, não. Primeiro, entenda o que é cada remédio, pra depois você aprofundar e eu vou te tranquilizar. Se na sua prova tiver só direito constitucionais, né? E remédios constitucionais, o cara só pode perguntar o que tá na Constituição. Ele só pode perguntar esses seis dispositivos, você vai acompanhar no seu material. O que você vai reparar? Cada remédio tem uma regulamentação própria, o habeas corpus tá no código de processo penal, o mandado de segurança tem uma lei, né? De 2009, o mandado de injunção tem a sua lei mais recente, agora de 2016, a ação popular é a mais antiga delas, a habeas data também tem a sua lei específica, ali de 97. Então, o que você tem que saber é que essas perguntas que a galera estuda não é um interesse aqui inconstitucional. Pra eu perguntar, por exemplo, prazo de decadência de mandado de segurança, legitimado do mandado de segurança, eu tenho que, na prova, no edital, ter também a lei específica. Se não tiver a previsão da lei específica de cada remédio, ele não pode fazer esse nível de pergunta profunda. Só que, alguns editais vêm com as leis de cada remédio. Então, você... Ah, como é que eu vou saber? Você vai ter que ler o seu edital, tá? Então, tem lá a lei de mandado de segurança, a lei de mandado de junção, lei de habeas data, lei de ação popular, os editais vêm. E aí, é isso que é o problema, tá? Eu já vi as leis dos remédios constitucionais vir no programa de direito administrativo e não no programa de direito constitucional. Então, você vai ter que catar ali no seu edital, ficar ligado pra ver se tem a previsão. Se tiver no seu edital a previsão da regulamentação específica, aí você realmente vai ter que fazer um estudo profundo. Eu botei aí no seu material. Como a gente tá numa aula de constitucional, só nesse bloco aqui a gente vai analisar os remédios, eu vou fazer um apanhadão aqui dos seis remédios pra vocês. Vou fazer algumas informações, tá? Em nível genérico. Obviamente que eu não vou me aprofundar em nenhum deles. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí teria que ser duas horas pra cada remédio, pra eu analisar a legislação de cada um. Agora, um exemplo. A prova da PRF de 2013 caía habeas corpus no processo penal. Aí você tem que estudar a regulamentação dele no CPP. Então, fica ligado nisso aí. Se tem a previsão só na Constituição, a pergunta tem que vir somente com o que consta na Constituição. No máximo, ele pode perguntar uma súmula, um entendimento de jurisprudencial. Agora, prazo de decadência, legitimados, termos que estão na lei, aí realmente não dá. Tranquilidade? Mas eu fiz a menção no material. Aqui a gente vai tentar mentalizar, criar um mapa mental do que tem na letra da Constituição. Perceba. Bom, o primeiro deles, então, e só um detalhe. Eu coloquei na ordem que aparece, mas você não tem que estudar nessa ordem. Você vai ter que dar um salto aqui. A gente vai ver primeiro o habeas corpus, depois eu vou pular pro habeas data, depois eu venho na sequência. Tranquilidade? Show. Olha pra cá. O habeas corpus está no inciso 68. Primeiramente, Rodrigo, o que é habeas corpus? Uma expressão em latim. Significa havemos o corpo. Ou seja, eu quero o meu corpo de volta. É uma linguagem figurada pra que eu tenha o meu corpo pra exercer um direito. Liberdade de locomoção. perceba que o nome deles, né? O nome deles é remédios, são os remédios, porque aqui cada remédio é pra uma, abre aspas, doença específica. Então, eu vou memorizar aqui, eu vou tentar destacar com vocês, cada remédio vai ter um direito específico a ser protegido. Tranquilidade? Show de bola. Bom, primeiramente, vem assim o habeas corpus. Toda vez que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Beleza? O que que sai desse primeira leitura aqui? Então, toda vez que alguém sofrer ou se achar ameaçado. Perceba, eu não preciso que você esteja sofrendo violência ou coação na sua liberdade de locomoção. A simples ameaça... Rodrigo, como é que eu vou ser ameaçado de sofrer violência na minha locomoção? Ué, quando você souber de um mandado de prisão no seu nome. Você ainda não foi preso, mas sabe já que tem um mandado. Olha pra cá, você está ameaçado de ser preso ilegalmente. Não esquece. Quando você estiver sofrendo, aí você vai entrar com um HC que a gente chama de HC repressivo. Legal? Que é aquele para reprimir um abuso ou uma ilegalidade. Quando você estiver ameaçado de sofrer, aí você vai entrar com um HC que a gente vai chamar de preventivo ou salvo conduto. Legal? Show de bola. Continuando a leitura. Toda vez que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, aí ele vem violência ou coação, aí ele bota o direito. Em qual direito? Na sua liberdade de locomoção. Cuidado! É o que eu falo. Não é pra entrar com HC toda vez que você sofrer coação na sua liberdade de locomoção. Por quê? Violar ou coagir eu posso fazer. Vai ser a coerção legítima. Legal? Então você vai sofrer violência na sua liberdade de locomoção. Se você é um marginal, tá preso e você resiste, é óbvio que você vai sofrer uma violência. Olha o que o remédio reprime. Ele reprime a violência ou coação na liberdade de locomoção abusiva ou ilegal. Beleza? Ou seja, toda vez que você sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por abuso ou ilegalidade. É o que eu critico. O advogado quer entrar com habeas cor para liberar o cliente. Não é para liberar o cliente. O HC é somente quando a prisão for o quê? Ilegal ou abusiva. Deu pra entender? Só pra gente deixar aqui como ele cai muito, né? O HC, porra, protege a liberdade de locomoção. Então, eu vou botar aqui pra você o seguinte. Toda vez que tiver esse abuso ou essa ilegalidade, quando aparecer o habeas corpus, vão surgir três personagens, tá? Que vale a pena você já ir se familiarizando. Três personagens. O primeiro deles não é remédio. Você não tá tomando remédio? Então tu tá doente. Qual é o nome de todo doente quando entra no hospital? Não é paciente? Aqui é igual. Então, aquele cara que sofre o abuso no seu direito fundamental, o nome dele é paciente, tá? Só que esse cara, às vezes, vai estar preso. Então, como é que ele vai conseguir entrar com o HC? Vai ter que ter uma pessoa que eu vou chamar agora de impetrante, legal? Que é o cabra que vai entrar. Impetrar no direito é quem entra. É o impetrante. E aquela autoridade que cometeu o abuso é a autoridade que eu vou chamar de autoridade co-atora. Não é co-autora, hein? Co-autora é co-autor de um crime, legal? É o concurso de pessoas. Aqui é a autoridade co-atora, que é quem? Co-age. Tudo bem até aqui? Aí só toma cuidado. Não confunde mais na tua vida o que é coação e o que é coerção. Coação é uso de força ilegítima. Coerção, medida coercitiva, é uso de força legítima. Então, a coação é ilegal. A coerção é legal. Usar o gema, prender, às vezes vou ter que dar tiro, tudo isso é coerção, quando for legalmente necessário. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês já mencione de gatilho? Cara, o habeas corpus é somente para liberdade de locomoção. Falou em qualquer outro direito, não é habeas corpus. Está gripado, vitamina C. Vai tomar o meprazol para gripe? Claro que não. O meprazol não é para estômago? Então, tu vai tomar o negócio lá para estômago. Cada doença, cada desfunção, cada irregularidade tem a sua situação de remediar. Tudo bem até aqui? Então, aqui é um remédio somente para essa doença. Sim ou não até aqui? Só lembra. Um detalhe que a gente viu no bloco anterior. Lembra que o habeas corpus é gratuito para todo mundo. 0,800. Tranquilidade? Eu não vou na ordem. Você vai entender por quê. Daqui, você vem comigo para cá, para o habeas data. Tranquilidade? O habeas data, a I-68, eu pulei para o 7-2. Tu vai entender. Habeas corpus é havemos o corpo. O habeas data é havemos os dados. Então, agora, anota. O que é o habeas data? É um remédio constitucional. Cuidado que ele tem dois objetos. Ou você pode usar o habeas data para acessar dados da sua pessoa, ou para retificar dados. Então, o primeiro objeto vai ser para acessar informações do impetrante. Então, lembra que o habeas data é somente para você. Você é o impetrante. Você só pode entrar com o habeas data para você mesmo. Então, você pode usar o habeas data para acessar informações do impetrante em... Aí, aqui vem um outro gatilho. Perdão. Em banco de dados ou em registros públicos. Aqui, agora, estão te impedindo, não de você se locomover. Agora, estão impedindo de você ter acesso de dados da sua pessoa. Legal? Você foi ao DETRAN. Perdão. Melhor exemplo. Você recebeu uma cartinha do Serviço de Proteção ao Crédito. SPC e Serasa, tá ligado? Aí, você recebeu uma cartinha dizendo que você tem um débito lá e seu nome está no SPC. É um banco de dados ou registros públicos. E isso está te atrapalhando na sua vida. Tu não consegue cartão de crédito, não consegue abrir conta, não consegue emprego, porque tu precisa da conta salário, benefícios de previdência, por aí afora. Foi lá no SPC e falou, ó, dá licença, eu vim aqui, chega lá no balcão, né? Falou, ó, eu recebi essa cartinha aqui, estou com débito, mas não consta débito nenhum, já catei minhas contas, está tudo em dia. Eu queria saber qual é o débito que está acusando, quem foi que escreveu o meu nome aí, qual banco, qual financeira, qual empresa, para eu poder questionar. Aí, o cara do SPC ou do Serasa fala assim, ó, não vou deixar não. Agora, você, vontade, quebrar o balcão inteiro. Mas você não pode entrar ali para ter acesso. O órgão público, um banco de dados ou registros, está te impedindo de ter acesso. Tranquilidade? Nesse momento, você vai ter que entrar com uma ação judicial, para que você, o quê? Tenha acesso a informações. Lembrando, a dívida é sua, os dados são da sua pessoa, do impetrante, e você vai ter que entrar com a ação de habeas data para que o juiz mande o órgão público liberar as informações. Tudo bem? Só cuidado que o habeas data, ele também tem um outro objeto. Ele não é só para acessar. Às vezes, você já tem acesso. Você já sabe como é que estão os seus dados. Você agora não quer acessar. Você quer apenas o quê? Retificar. Então, você pode também usar o habeas data para retificar essas informações. Lembra que retificar é corrigir. Então, agora, você... Um exemplo. Ainda acontece. É pouco, mas acontece. Tem mulheres que casam e botam com o sobrenome do marido. Beleza. Não vamos questionar aqui, entrar na opinião de cada um. Aí ela vai. Agora, serviço de identificação é tudo no DETRAN, nos departamentos de trânsito. Aí ela vai lá e fala, olha, eu casei, quero incluir meu nome aí. Perceba que agora ela não está com dúvida de acesso dos dados. Ela sabe como está o nome dela. Está na identidade. Só que agora ela não quer acessar. Ela quer mudar. Aí vem a pessoa do DETRAN e fala, a gente não faz esse serviço. Como não? Eu quero alterar, mediante um casamento, a autorização legal. Eu quero retificar essas informações. Quero incluir o nome aí. Aí a pessoa fala, não. Então, mais uma vez, habeas data, para que você retifique esses dados, porque vai dar problema para você. Se você está com uma sensação de casamento com um nome, precisa de uma conta conjunta, qualquer pessoa jurídica em nome junto com a pessoa, e você vai ficar com dois nomes. Vai ter o nome de solteiro e o nome de casado. Então, como é que vai ficar essa situação? Remédio constitucional do habeas data. Lembrando, o habeas data apareceu também na nossa gratuidade. Então, não esquece que o habeas data também é 0800. Tranquilidade. Aí, habeas corpus para locomoção. Habeas data para dados. Não é nenhum, nem outro. Mandado de segurança. Agora, você volta comigo para cá. Beleza? Aí, vem agora para o 69 e diz assim o 69. Olha só. Toda vez que alguém se sentir impedido de utilizar, perdão, um direito líquido e certo. Beleza? Então, toda vez que alguém se achar impedido de utilizar. Bom, direito líquido é uma analogia que a gente faz, uma metáfora, ao estado líquido da água. Você pode reparar que o estado sólido, ele não ocupa os espaços. Você joga uma pedra de gelo aqui, ele ocupa um pedacinho. O estado gasoso, ele é muito fluido, você, perdão, ele é muito esparso. Você não consegue concentrar. Quando eu digo que ele é um direito líquido, é que é um direito igual ao estado líquido da água. Quando você joga água no chão, ela flui, ela corre, ela preenche os espaços possíveis. Um direito líquido é um direito que você já consegue fluir, tá? E certo é quando é um direito que você já poderia fluir do direito, gozar do direito e não há dúvidas dele. Tranquilidade. Só que um detalhe. A Constituição fala assim, ó, toda vez que você se sentir impedido de utilizar um direito líquido certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, toda vez que seja um direito líquido certo, que não seja locomoção ou dados. Claro que esse impedimento é um impedimento por ilegalidade ou abuso. E, obviamente, que esse abuso ou ilegalidade é praticado por uma autoridade pública ou por um agente, perdão, vou melhorar, ou por uma pessoa em atribuição de atividade pública. Legal? Melhor exemplo que vocês não têm como não entender. Concurso, branco. Concurso público. Quando você foi o 01 do concurso, legal, acabaram todas as fases, começam a chamar, tá lá no edital, que obedeceria uma ordem de classificação. Nesse momento, começam a chamar o 02, o 03, o 04 e não te chamam. Perceba, já é pra posse, já é pra começar a receber. Cara, se tu é o 01 do concurso e tu não foi chamado pra tomar posse, pra entrar em exercício, você tá deixando de fluir num direito que já era de estar recebendo. E ele é um direito certo porque teu nome saiu no diário oficial. Não há nenhuma dúvida. Você não vai... Quando você entrar com a ação de mandato de segurança, você não vai provar nada, porque não tem dúvida. Você já vai com o diário oficial e fala, ó, tá aqui, eu sou o 01, não tive eliminação, acabou. Então, o que eu quero que você entenda, que o gatilho do mandato de segurança é o tal direito líquido e certo, que não seja locomoção e nem dados. Tudo bem até aqui? Questão do mandato de segurança. Fulaninho, mais clássica. Fulaninho, foi num cartório pedir certidão. Brother, falou em certidão, tu já não tá com dúvida de nada. Tu tá lá na certidão. Aí, tem um processo no meu nome aí, eu queria uma certidão desse processo. Meu brother, se você já sabe qual é o processo, se você já sabe o que corre no seu nome, não pode ser a biasdata. Porque se você chegou no balcão do cartório, bateu, falou, eu quero uma certidão do... Tu já sabe todos os dados. Você tem o número do processo, tem teu nome. Você não pode ser a biasdata pra certidão ou cópia de algo que você queira. Só pode ser o quê? Um direito líquido e certo, que você viu aqui comigo. O direito do 34, artigo 5º, inciso 34. Todos têm direito de certidão de órgãos públicos. Pra defesa de direito, eu esclarei, mas isso não é só. Foi lá, pediu uma certidão, todo mundo bota certidão como se fosse dados. Se você tá pedindo certidão, você quer certificar algo que você já sabe que tá acontecendo. Então você não tá com dificuldade de acessar dados ou retificar. Tu quer cópia, porra? Se tu quer cópia, tu não vai retificar nada, tu não vai mudar nada. Deu pra entender? Questão mais clássica de mandato de segurança. Ah, tal certidão. Aí o cara acha que certidão, como é de um processo dele, ele acha que é dados. Cópia de redação de espelho de prova de concurso. Porra, a redação já foi feita. Você não quer botar... Ah, porque meus dados... Não, não são seus dados. Aquilo é uma redação que você já fez. Você quer um espelho dela pra quê? Obviamente que tu quer pra entrar com um recurso. Você quer entrar com o seu direito de petição. Também é um direito líquido e certo. Você quer espelho de redação. Então, né, critérios da fase... Ai, meu Deus, do... Eu ia falar biopsicossocial, não. Do exame social, né? Do psicossocial. Aquela fase dos exames. Todo mundo quer ter acesso aos critérios. Aquilo ali não é dados da sua pessoa. Você quer ter acesso aos critérios de correção da prova pra poder entrar com o seu direito de petição. Porra, que é recorrer. Que é questionar um recurso. Então, toda vez que falar em cópia de alguma coisa, não tá com dificuldade de acessar dados. Isso aqui é um direito líquido e certo. Tranquilidade até aí. Vamos prosperando. Cara, mandato de segurança coletivo, mesma parada. Ele também é igual ao mandato de segurança individual pra direito líquido e certo. Só que agora a Constituição não entra no objeto. Ela só entra agora nos legitimados. O coletivo é o único que a Constituição traz legitimado pra entrar. E a ação popular, que fala no cidadão. Aqui ela fala assim, olha, qual é a grande pergunta do mandato de segurança coletivo? A lei também não, né, a maioria dos editais não pedem as leis específicas. Então, o cara não pode entrar com muito detalhe em perguntas. Caso entre, a gente pode anular. Tem que ter a previsão da lei. Se não entrou, o cara não pode perguntar coisa específica. Mas, ele fala assim, olha, qual é o gatilho do mandato de segurança coletivo? É quem pode impetrar. Então, quem impetra o mandato de segurança coletivo? Legal? Já pode sublinhar isso aqui, que é impetra. Aí, são quatro legitimados. Então, tem aqui, olha, um, dois, três e quatro. É impressionante. Só fazem pergunta do um e do quatro. O um é o tal do partido político. Legal? Só que não é qualquer partido político, né? Partido político com representação onde? Com representação, fala você pra mim, no Congresso Nacional. Ou seja, se ele tem representação no Congresso Nacional, ele tem que ter eleito um deputado federal ou um senador. Show de bola? Beleza. Onde... Esse aqui, a galera adora. Você vai sublinhar isso aqui, ó. Congresso Nacional. Pra você lembrar que esse partido tem que ter representação no Poder Legislativo Federal. É o Congresso Nacional. Não esquece que o Congresso Nacional é o nosso Poder Legislativo bicameral. Ele tem a Câmara e o Senado. Então, você tem que ter um representação, pelo menos um, deputado federal ou senador eleito. Beleza? O dois, fala na tal organização sindical. Organização sindical. Então, aqui é os sindicatos, né? Os CUT, Central Única dos Trabalhadores. Sei lá, Sindicato dos Metalúrgicos e por aí afora. O três, fala nas entidades de classe. Beleza? Essas aqui são as entidades regulamentadoras, né? De profissões. Então, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, Conselho Regional de Educação Física, de Engenharia e por aí afora. Aí vem o quatro. O quatro também deve se amarra em perguntar. Que é a tal associação. Legal? A associação... Por que a galera gosta de perguntar? Porque vem um requisito. Aqui a Constituição falou que essa associação tem que estar no ano... Perdão, no mínimo um ano em funcionamento. Sim ou não? Legal? Então, você vai gravar o partido político e a associação. Que são os únicos dois que pedem requisitos. O partido tem que ter representação no Congresso, né? Uma representação federal, no Poder Legislativo Federal. E a associação, que a gente já estudou também, que aparece nos incisos do artigo 5º, 17 ao 21. Você está ligado que é aquela pessoa jurídica sem fins lucrativos. Essa tem que ter o mínimo de um ano em funcionamento. Tranquilidade? Show de bola? Prospera comigo? Aí eu venho para um outro, tá? Que é o mandado de injunção. Bom, o mandado de injunção, ele já é um remédio para uma outra situação. Agora, não é o teu direito que está sendo atacado de maneira direta. No habeascopio, que foi preso ilegalmente, né? Tiraram o direito teu. No habeasdata, tiraram os teus dados. Tu não está tendo acesso. No mandado de segurança, tiraram um direito de posse, né? De cargo público. Direto, tiraram ali de você. Aqui, é uma doença indireta. Por exemplo, muito mal comparando, é como se agora você estivesse doente, mas não tivesse hospital. Então, perceba que agora não estão causando uma doença em você. Estão evitando que você se trate. Então, aqui, muito mal comparando, o mandado de injunção é como se eu quisesse construir um hospital para tratar doentes. Por quê? Porque no mandado de injunção, o problema dele é a falta de norma regulamentadora. Legal? Essa falta de norma regulamentadora, ela impede o exercício de que? Aí vem assim, ó. De prerrogativas. Perdão, deixa eu botar na ordem. Ela impede o exercício de direitos, perdão, de direitos e garantias fundamentais. Beleza? E ela impede também a utilização de prerrogativas referentes, perdão, à soberania, à cidadania e à nacionalidade. Beleza? Show de bola. Só cuidado que eu não tinha nem uma lei regulamentando o mandado de injunção, que agora eu tenho. É a 13.300 de 2016. Não preciso estudar essa lei, a não ser que esteja prevista no seu edital. Mas eu tenho uma lei... Só cuidado, cara. Essa lei não... Ah, então agora precisa mais de... Não, não. A lei, ela regulamenta o uso do remédio. Só que eu tenho vários direitos que dependem de lei para ser exercido e que ainda não há. Aí você toda vez vai ter que entrar com o mandado de injunção, perdão, na forma da lei 13.300 de 2016. Deu para entender? Tranquilo? Então, aqui, quando o teu concurso for mais profundo, bacharel em Direito, um delegado, um analista, você vai estudar a principal questão do mandado de injunção. Não é para você de técnico, carreiras policiais, em... Não, não é nada para você. É só para a gente, bacharel em Direito, que a gente entra na natureza da decisão do mandado de injunção. É a grande discussão, mas para você isso aqui não entra na seara, tá? Por isso que eu não vou aprofundar agora, não é o nosso foco aqui. Nosso foco é noções de Direito Constitucional e dos gemédios. Tranquilidade? Aí, o gatilho do mandado de injunção é a falta de norma. Falou em falta de norma que impede de um exercício, por exemplo, todo trabalhador tem direito à greve, todo, inclusive o servidor público. O servidor público é um trabalhador, não deixa de ser, e ele também tem o direito de paralisação. E até hoje não tem, e isso é um direito fundamental, tá? Eu estou lá no artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal, na parte de administração, tem lá, dizendo que o servidor tem direito à greve, e até hoje não tem uma lei que regulamenta o direito de greve. Mandado de injunção rolando, para que se faça uma lei, para que o servidor consiga exercer a greve. Ainda não existindo, você pode reparar, é uma doideira quando o servidor faz paralisação. Fica essa discussão de corta ponto, não corta ponto, o aumento é muito mais complexo, não é um aumento simples da esfera privada. Então, fica complexo. Então, olha para cá, recapitulando, o habeas corpus é a liberdade de locomoção, o gatilho está aqui, legal, não esquece de marcar. Na prova, se a sua prova for uma prova nível letra de lei, que é a grande maioria de vocês aqui, apareceu locomoção, já sabe o que é HC. Direito líquido e certo, mandato de segurança. Os impetrantes, os legitimados, mandato de segurança coletivo, fica ligado no impetrante 1 e no impetrante 4. O mandado de injunção é a falta de norma regulamentadora. Olha, o habeas data, toda vez que se referia a dados, já falamos, não confunda com certidão. E para finalizar, a ação popular, que diz, essa é a pegadinha de toda prova. Ela não fala em qualquer brasileiro, ela fala que qualquer cidadão, legal, e você vai aprender comigo ainda nos direitos políticos, qualquer cidadão, que não é qualquer brasileiro, não é qualquer indivíduo, é somente aquele que estiver em gozo dos seus direitos políticos, ele vai poder entrar com a ação popular para anular ato lesivo ao, anota, patrimônio público, legal, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, e ao patrimônio histórico e cultural. Beleza? Então, você ficou sabendo de uma obra da prefeitura, ali no seu bairro, que vai destruir uma praça municipal, que tem um fim público, para subir um condomínio privado, onde o prefeito vai ganhar uma cobertura. Parou, falou, porra, essa obra, obviamente ela é lesiva àquela praça, que é um patrimônio público, e não vai trazer nenhum benefício para o interesse público. Você, cidadão, pode impetrar uma ação popular visando parar. Então, toda obra pública, quando tem embargos, da obra, a obra foi embargada, geralmente pode ser algum cidadão, perceba, não precisa ser advogado, um cidadão vai poder entrar com essa ação popular. Tranquilidade até aqui, lei específica também, está no seu material, aqui eu não vou mencionar, porque a gente está só no apanhadão constitucional, e é o que você precisa para direito constitucional. Para eu perguntar as especificidades de cada remédio, tem que estar a previsão no edital de cada regulamentação própria. Só o habeas corpus que não tem lei, tá? O habeas corpus é regulamentado dentro do Código de Processo Penal. Especificamente, artigos 647 ao 667, salvo engano. Tranquilidade, beleza? Espero então que remédios tenha ficado claro. Isso aqui é interessante para você tirar uma fotografia, isso aqui é uma fotografia mental que você tira dos remédios, depois, visto isso, você parte para a especificidade. Só toma cuidado. Quem é que julga o presidente na competência originária? Isso não é remédio. Isso é parte de competência do Poder Judiciário. Tranquilidade, beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí os remédios constitucionais.